Um dos chefes de estado que confirmaram presença na Rio Mais 20 é o polêmico presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. O Jornal das 10 conversou com um dos principais defensores dos direitos humanos do Irã que está no Brasil e fala sobre o que se pode esperar da vinda de Ahmadinejad. O iraniano Payan Naravan já foi apontado pelo Fórum Econômico Mundial como um líder global. Teve atuações importantes em julgamentos no Tribunal Penal Internacional de Haia. Trabalhou para a ONU no Timor-Leste, na Guatemala e no Camboja. PHD pela Faculdade de Direito de Harvard, Payan falou ao Jornal das 10 sobre um assunto que vai ganhar destaque na Rio Mais 20. A presença do presidente Mahmoud Ahmadinejad, líder de um país que, para o nosso entrevistado, considera o Brasil um amigo. Irã é muito isolado hoje em comunidade internacional, então o presidente Mahmoud Ahmadinejad quer vir a Rio para mostrar que o Irã ainda tem amigos. E, claro, o Brasil é uma das mais significativas democracias no sul do globo, então ele quer demonstrar que nós temos amigos como o Brasil. E, claro, o Brasil é uma frente ao Irã, hoje? Bom, eu acho que muita gente em Irã vai ver isso assim, certamente pelo governo de Presidente Lula. Há muito close ties entre o Brasil e o Irã. Há 2.5 bilhões de dólares em 2011, e o Brasil recentemente mudou essa posição. Por exemplo, votando em favor da U.N. human rights resolutions contra o Irã, mas eu acho que o Brasil precisa ir muito mais longe. E quando o presidente Mahmoud Ahmadinejad vem aqui, ele mantém o programa em parte secreto, porque ele sabe que, onde ele vai, as pessoas como eu e outros, vão protestar contra ele, vão expôs os human rights violations do regime. Então, eu acho que é muito importante que o Brasil manda o certo mensagem para o presidente do Irã, que o governo brasileiro não está com um regime tyrannico que torturou e matou seus próprios cidadãos, mas que ele está com o povo de Irã, que foi um dos primeiros do Middle East antes da U.S., dois anos antes da U.S., para virar na rua em milhões e dizer, nós queremos democracia, nós queremos respeito para os humanos. Então, e o que tipo de mensagem do você acha que Ahmadinejad vai trazer para o Brasil durante a conferência? Ele vai falar, claro, sobre a energia nuclear, mas você acha que isso vai ser bom para a U.S. conferência? Vai ter algum líderes fortaleza falando sobre isso? Meu sentido é que o presidente Ahmadinejad vai usar o Rio como uma plataforma de propaganda. E, claro, o problema é que o problema é que o problema é que o governo de Irã é um homem-righto que tem um governo democrático, que é legítimo, que não há violência humana, que o programa é puramente civil e que, você sabe, que os americanos e os americanos são responsáveis por todos os problemas do mundo. Bom, a realidade é muito diferente. A realidade é que o regime de Irã não é democrático. Ele governou por violência, por tortura, por intimidação, por religião, por perseguição. E o programa nuclear, infelizmente, se tornou o foco exclusivo da comunidade internacional. O problema não é o programa nuclear nuclear. O problema é a natureza do regime. O regime democrático não precisa militarizar, não precisa de armas para ter legítimo. Então, se a comunidade internacional ajuda a pessoas de Irã achieve seu dream, que é ter um governo, como o que você tem aqui no Brasil, um governo onde um presidente político e uma mulher e uma mulher pode ser presidência. Isso é o que queremos em Irã. E depois você se resolve que o problema ou o problema nuclear militar quer ser um problema comunista. Só que vocês o Realtérias�